Você sabia que o fígado é considerado o terceiro órgão mais importante do corpo humano? Ficando atrás apenas do cérebro e do coração. O fígado funciona como uma grande fábrica que filtra e elimina as toxinas do sangue, ajudando a produzir e separar os compostos certos para diversas partes do corpo. Como toda fábrica, para funcionar o fígado precisa de um fornecimento contínuo de matérias-primas que são fornecidas e consumidas ao longo do dia através de uma dieta balanceada. Nesta situação, o fígado está tranquilo. Mas no caso de excessos, como consumo elevado de alimentos gordurosos ou bebidas alcoólicas, pode haver escassez de matérias-primas, prejudicando assim o funcionamento do fígado. É aí que entra a Epoclare. Epoclare possui uma grande quantidade de aminoácidos essenciais que garantem o bom funcionamento do fígado. Um flaconete de Epoclare contém a mesma quantidade de aminoácidos essenciais presentes em 5 ovos, 3 beterrabas e 110 xícaras de castanha do Pará. Não compre briga com o seu fígado. Preste atenção na composição dos produtos disponíveis no mercado, pois a maioria deles está classificado como fitoterápico ou vitaminas. Apenas Epoclare possui estudos clínicos que comprovam sua eficácia e tem maior quantidade de aminoácidos essenciais. Epoclare. 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 Epoclare.